Fala meu povo, tudo bem com vocês aí? Aí pessoal, o solzinho já tá saindo já. Nós estamos indo lá pra casa de manhã, pessoal. Então bom dia, Pio. Bom dia a todos, todos bem? Bem, graças a Deus, né? O cachorro tá aqui, nós estamos levando o Betô, pessoal. Ele ficou lá em casa esses dias, mas ele tá indo muito pra estrada, pessoal. Corre atrás das pessoas, né? E aí Pitoco vai na bola, quase que morde uma pessoa lá. E aí nós estamos levando o Betô pra casa de manhã de novo, né? Que era pra trazer mesmo, pessoal. E Passau que tá indo aqui dentro da bolsa. Tá enrolado numa blusa aqui, tá aqui dentro da bolsa. Não é, Passau? Ele tava espiando aqui agorinha. Pois é, pessoal. Não é, dá pra chegar já. Aí eu parei aqui, porque eu fiz o começo do vídeo lá em casa, mas ficou de cabeça pra baixo. Ficou errado, aí eu peguei e tô fazendo aqui de novo. Aí nós estamos chegando na casa de manhã já, tá bom, pessoal? Daqui a pouco nós filmamos ela lá. Não foi em Deus. Dubão! Oi Dubão! Dubão, Dubão! Aí nós temos Passau que vinha pra brincar mais tempo. Ei Dubão! Ei! Deixa eu ver se eu tava dormindo. Você ouviu o que eu ouvi? Mas fica quieto do bananário. Onde que sai da porta? Você ouviu o que eu ouviu? Oi, eu ouviu o que eu ouviu. Oi, que eu ouviu, o que eu ouviu. Dá bom dia, pessoal. Ó. Bom dia, pessoal. Já tô trabalhando, ó. Ah, você, dá bem, essa direita, cara. Pra gente que te abençoe Tudo bom? Domingos, adeus Vai, levantei a força Vem dentro da bolsa Vem dentro da bolsa, filha Vem dentro Vem dentro VemWhazめ Pessoal, amanhã já deu uma limpada boa aqui, já deu uma adiantada. Aí nós vamos limpar mais um bocadinho aqui mais ela. Agora tá pra passar aqui a fisqueira, você vai ficar aqui fora. Ó, pessoal, aqui tem um tobo de um espinho aqui. Aí amanhã vai botar fogo nesse mato aqui pra queimar bem ele aí, pra não brotar mais, né? E esses aí é o quê? É, esses aqui já queimou aí pra vocês verem. É um espinho, pessoal. Aí depois a gente pode tirar ele com a vaca e tirar com o machado que corta embaixo, né, mãe? O fogo pega, mas rapaz. Deixa eu pôr aí. É bom do lado de cá, moça. Ó, pessoal, vou mostrar pra vocês a alegria de manhã aí que a galinhazinha dela botou um ovo. Ih, cadê o galo? Não tem o galo com a galinha? A raposa pegou o galo, né, mãe? A alegria dela que a galinha botou um ovo. Pois é, gente, tô feliz que a minha galinha não botou um ovo. Mas não tem o galo, como é que eu dei? É, eita, homem, né? Cadê? Aqui no cantinho. Cadê? Ela tá aqui, né, paçoca? Tá bem nova, mãe. Tá com a chino, moça. É. E ela parece que é novinha ainda, porque ela não é grande, não. Não é grandona, não, né? Olha, e o Smith tá aí nascendo, aí, é. Ih, Jesus. É ruim, filho, filho. É isso. Tomar um cafezinho aqui agora, né, dona? Descansar um time na sol. Tá pensando, mãe? A vida. Pode tomar na água gelada. Pode tomar na água gelada, água preta, assim. Você já viu? Pois é, o vinho. Agora eu tô tomando um cafezinho. É um vinho, ó. Tá com a cara de um vinho mesmo. Tem que saber que... Olha aí, pessoal, como é que já tá a quentura. Ih, a galinha botou um ovo. Mãe, tá toda a lei. Isso aqui ia matar, tá vendo? E é quase que eu como a bichinha. É, é isso. Se ela matasse e tivesse um ovo dentro, ela tá... Olha aí, pessoal. A gente tá acabando de limpar aqui já, essa parte de cá. Aí já tá juntando e queimando aqui pra ficar limpa. A gente tá acabando de limpar aqui. Daqui a pouco tá pronto esse sábado, né, mãe? Foi isso. Graças a Deus. Minha carreira torta ali, eu dei uma entrada. Ele tá só mordendo a gente esse sábado. Olha, os dentes parecem umas guia. Tá fazendo exame de dente, de... De garganta? É. Tô examinando as gargantas. Examinando. É pra ver se tá... Examinando a garganta do cachorro. Pra ver se tá com inflamação. Ah, boca do tamanho. Bora, bicho. O outro tá aqui deitado. Só poeira, ó. Só poeira. Ele vai te morder, você vê a samba aqui. O outro não gosta do negócio. Deixa o bicho, vai ver se ele tá no bicho. O outro se vê. A badaia... Fala badaia. Ele só vai na cara. É. Daqui a pouco ele reta. Aí, pessoal. Cabando. Ele tá ali só tirando um brotinho do mato. Aí eu peguei, pessoal. Tem esse touco aqui, ó. Eu cavei bem ao redor dele aí, ó. Aí amanhã vai juntar aquele mato ali, ó. E colocar aqui em cima pra queimar. Que aí queima bem a raiz dele. Ele não brota fácil mais, né? Que aí não atrapalha na hora que a gente plantar as coisas aqui. Dá tempo pra tirar ele depois que secar. Aí ela tem que mostrar no lugar dos toucos, pessoal. Pra vocês verem, ó. Aí a terra aqui, pessoal. O seguinte aqui não passa... É arado nem nada, né? A gente planta desse jeito aqui mesmo. A gente não ara a terra, não. É... Dependendo do lugar, né? A gente quer botar a roça nos cantos depois que pode arar, pessoal. Lá em casa mesmo dá pra preparar lá na baixa pra... O trator passar, né? E ir lá pra arar a terra. Mas por enquanto a gente planta só assim mesmo, pessoal. Só limpa, né? Tira o mato e planta. A gente não ara não, né? Mas o certo e bom mesmo é arar a terra, né? Porque mistura essa parte da terra de cima que é mais fértil, né? Com a terra de baixo que é menos fértil. E a terra fica mais fofa também, né? Porque o arado corta a terra mesmo, pessoal. E mistura, né? E vira e ela fica mais fofa mais tempo, né? Mas aqui por enquanto não. Pessoal, aqui mesmo não passa arado. Não tem como passar pra arar não, né? Agora se fosse no outro lugar que dava, né? A gente podia arar, né? Só que tem que preparar, pessoal. Pra arar a terra também tem que tirar os tocos, né? Tem que estar no jeito pra passar o arado depois, né? Mas aqui a gente não passa não, viu, pessoal? É só assim mesmo que a gente aponta aqui. Aí a quentura tá de lá de cima do sol e daqui debaixo do fogo. Que queimou aí, pessoal? A gente queima com bem cuidado, né? Pra não passar pros outros lados, pessoal. A gente já tá até agoniado só de ver falar de fogo, né, pessoal? Tá acontecendo isso aí no Brasil todo, né? Mas aqui o jeito que a gente usa pra limpar é esse, pessoal. Mas a gente queima com cuidado só num lugarzinho mesmo, né? Com muito cuidado pra não passar pro outro lado, né? Porque senão se passar pra um canto, pessoal, do jeito que tá quente, né? O mato seca aí, vai embora, né? Queima meio mundo. Aí a manhã tá só estocando ali, só tirando os brotos. Já cansou os braços, né, mãe? Tô aguentando mais de nada. E os peixinhos rins, hein? Tem uns que é ruim pra tirar, né? Tô falando de coisa ruim, bota de coisa ruim. Vou juntar logo o mato aqui pra lá, né? Já acabei. Deixa eu juntar ali, pessoal. Agora a gente tira com o gancho assim, a gente puxa e junta lá pra cima do toco, né? Aí, pessoal, vocês podem perguntar também por que a gente não deixa o mato, né, pessoal? Nós não deixamos aqui porque fica muito ruim pra limpar depois, pessoal. Porque a gente planta aqui feijão, essas coisas, e depois tem que limpar o mato que nasce, né? E esse mato aí, que se a gente deixar, ele atrapalha muito, pessoal, pra limpar, né? Então a gente pega e limpa ele e queima, né, pessoal? Junta assim e queima pra limpar a terra e ficar mais limpa um pouco. Aí só fica um cisquinho assim, né? Não, que não queima, né? Fica nessa parte que não queima. Aí fica uns mates um pouco assim, né, pessoal? Agora se fosse passar um arado, né? Aí a gente só limpava o mato... Ou nem limpava, na verdade, né? Só tirava os toques e o arado já pegava e misturava o mato, cortava e misturava tudo junto, pessoal. Aí fica bom. Porque esse mato que empodrece no chão, né? Depois ele se decompõe e aí ele vira adubo. Mas aqui a gente não pode deixar, pessoal. Porque demora, né? Como ele não tá misturado, ele só fica por cima e ele fica atrapalhando a gente limpar depois. Por isso que a gente faz desse jeito aqui, tá bom? Aí queima assim mesmo, né? É usado queimar assim no Nordeste. É desse jeito que faz, pessoal. Agora vai! Dona Valdete não aguenta ver uma moitinha pra queimar, né? Lá em casa ela queimava as coivadas e tudo. Mas não pode não. Lá em casa só queima não que não tem jeito mesmo. Não é, não, Cholinha? Esse aqui é o Fiel. Só fica de junto aqui esperando, não é, Cholinha? Olha que fica aqui do lado esperando. Tá com pulga, é? Que coceira é essa? É pulga? Pode ser. Vai adiantar aí, mãe. Vou fazer uma salada. Uma salada cozida? Uma salada cozida no vapor, né, mãe? Cozida no vapor. Aí, pessoal. Uma carinha de porco. Carne de porco? Não, vai comer carne de porco. Tá na geladeira? Tá, eu não congelo. Tá. Já comecei com a geladeira. Já é carne de porco, pessoal. Agora vai comer hoje. E um suquinho de maracujá. Vai cozinhar no vapor e depois temperar? Não, não. Vou comer tudo. Vai cozinhar no vapor depois temperar. Vou comer tudo. É isso. Ainda vai ficar até com fome. Corta uma moça. Vai dar dois ou um, Jair. Vai dar dois ou um. Você tá dibuendo usando duas ali. É clicado. Opa, soquinha. Aí, pessoal. A saladinha de manhã ficou pronta. E tá boa, não? Tem salada dois tipos. Ela tá toda se achando aqui com uma saladinha. Claro. Conzida, né? Tem salada cozida também. Crua também. A faixa. A chão de água tá aí. Olha a carne de manhã só pecar, né? Deixa a carne só pecar. E tá bom de novo. Agora comecei. O fogão ficou só curtinho, duas bocas só. Olha, rapaz, já ficou arrumado lá, né? O próprio tá pronto. Já vou botar o seu? Aí, o meu, ó. Aí, ó. Vou comer na bacia. Comida da vermelha, ó. Você tá botando aí, né? O fogãozinho, hein? Agora vou botar um monte de arroz. Nossa, melhor. Não, com a gente falou. Vai pra lá, prega, que é só de farinha? Eu, ué. Minha farinha é só de farinha. Aí, eu vou comer, ó. Olha a estrada lá, pra fora de pedro, de pedro. Tá o sol agora, não é, vi? Bora. Deu uma cochiladinha, né, mãe? Não, não, não. Deu uma cochiladinha, mãe? Não, não dormi, não. Mãezinho do meu, eu já tava arrumando. Tá só caçando na moça. Não é, não, baçoquinha? Não é, não, baçoquinha. Dá doença, bíblia? Deu doença, bíblia? Meu Jesus. Deus te abençoe. Dá doença, pachoquinha. Deus te abençoe. Desça, mané. Tá gravando meu amor. Te abençoe, vai com Deus. Deus dá uma boa viagem e vai devagarinho. Deus abençoe a senhora. Tá abençoe. Desça, mané. Tá abençoe, tá com Deus. Vai com Deus. Dá tchau pro pessoal aqui. Tchau, pessoal. Fica todo mundo com Deus. Fica todo mundo com Deus. Mas o que tá com Deus? Fica todo mundo com a faça cheia. Tchau, Beto. Tchau, Beto. A minha vida é doida, né, Beto? Tá inventando moda. Aprendeu. Tá com a barriga cheia? Ah, minha barriga... Minha barriga não tá mostrando. Tchau, Beto. Beto, agora não vai ficar aí. Beto não gosta de ficar aqui. Tchau, véi. Você é do bom? Você é do bom ou é do ruim? É do bom, né? Tchau, Beto. Bora Betão Olha só o zão, tá quente até umas horas Bora Betão Aí pessoal, cheguei Tomei um cafezinho Vim aqui no puleiro pegar uns ovos Hoje tem cinco, as galinhas estão começando a ficar chocas Olha só o que saiu aqui Essa aqui já estava tirada E essa daí tirou hoje Enquanto nós estávamos fora Aí ela saiu de mim com uns pintinhos Nem vi quantos que tem ainda Depois eu vou olhar Olha pra vocês verem a brabeza, já vai lá longe Estava choca no mato, pessoal Aí chegou com uns pintinhos Aí está aqui solta, né, aqui pra fora Pessoal, já está no finalzinho da tarde aqui Eu não filmei mais pra vocês depois que eu cheguei em casa Porque eu fui queimar aqui, pessoal Estava bem quente, meu salão estava descarregado E eu coloquei pra carregar E fui queimar aqui o mato que eu rocei aqui dentro do galinheiro Né, pessoal, uma parte aqui Depois eu mostro pra vocês aí, já queimei uma parte boa, né Eu estou queimando devagarzinho, pessoal Pro fogo não passar, porque o mato aqui é mais alto, né Então eu estou queimando mais devagarzinho, pessoal Juntando pros cantos e queimando pra Pra não passar pro outro mato, né Aí tem um pedacinho pra roçar ainda, pessoal Até bom, né, pra fazer um quadro certo aqui Aí o que eu rocei eu já queimei uma parte Só ficou um bolinho de mato ali, pessoal Porque está mais pra baixo Aí eu tenho que puxar ele pra cá pra queimar, né Ou então terminar de roçar outra ponta Logo pra ele não passar pro outro lado, tá bom Aí eu estou aqui tomando um cafezinho agora, pessoal Os biscoitinhos, ó, vocês aceitam? Finalzinho da tarde já, pessoal Aí eu estou só esperando acabar de queimar o mato ali, ó Já está queimando só um pouquinho Aí na hora que acabar, pessoal Eu vou voltar lá pra dentro e tomar um banho, né E editar o vídeo pra vocês aí, tá bom E não esquecendo, pessoal Quero lembrar pra vocês aí que não for inscrito ainda Pode se inscrever no canal Deixar um like, compartilhar Quem puder, compartilhar vai ajudar demais, tá bom Então é isso aí, pessoal Até o próximo vídeo aí, se Deus quiser E fiquem todos com Deus E aí Obrigado.